Música Bahia, que sufoco pro Bahia, recuperou, dominou, Tales preparou, puxou pra caneta, bateu, golaçou! Gol! Gol, é do São Paulo, é do Tricolor, cai o Paulista, cai o Paulista, ele dominou o interior da grande era pelo lado direito, cortou a marcação, meteu o tirambaço, de perda a canhota lá no canto direito do goleiro, Marcos Felipe, que pulou e não achou, que pulou e não achou, é gol do São Paulo, é a primeira vitória do Tricolor do Campeonato Brasileiro, fora de casa, cai o Paulista, gol do São Paulo, gol do Vasco, gol do Santos, é gol do Tricolor, cai o Paulista, faz a festa do torcedor do São Paulo, na fonte 9 em todo o Brasil, cai o Paulista, cai o Paulista, cai o Paulista, sinistro, cai o Paulista, marca, aos 52 minutos passados da segunda etapa, agora na fonte nova tem Bahia 0, São Paulo 1 e o...